Tell me what's on your mind Festa Geração 80 Uma das festas temáticas de maior sucesso Vai lhe transportar novamente Aos anos 80 No comando das picapes Direto de São Paulo DJ Beto Ville E convidados Festa Geração 80 Na compra do seu convite antecipado Você ganha 10 reais de consumação Festa Geração 80 É nesta sexta dia 16 às 22 horas No Tatá no Papo Avenida Afonso Pena 113 Em Santos Esquina com Manuel Tourinho Festa Geração 80 Informações 0 operadora 13 7813-600 Festa Geração 80 Essa é imperdível Apoio Rede Blitz Apoio Apoio Bola Apoio Apoio